Fala galera, beleza? Pedro, você foi o Luminário com mais um vídeo pra vocês Antes de eu começar o vídeo, galera, link na descrição pra você adquirir o meu curso Se você quer aprender a tocar sanfona de uma forma simples, fácil Que vai agregar a sua vida, tá? Vai te dar muita coisa boa se você aprender a tocar um acordeãozinho legal Saber tocar uma sanfoninha de uma forma bem fácil, bem rápida, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo pra você adquirir o curso Belezinha? Clica lá pra você dar uma olhada, pra você conhecer, ok? Tá bem legal Galerinha, hoje eu vou passar um modão, pediram muito esse modão aí, tá? Que chama Homem de Pedra do Trio Parada Dura, ok? Vou passar na versão original, que é a minha maior, certo? Então, antes de eu começar o vídeo, inscreve aqui no canal Deixa aquele like maroto aí pro vídeo, beleza? E compartilha com a galera aí, afirmou? Então, bora pro vídeo Então, começando o vídeo, música Homem de Pedra do Trio Parada Dura, tá? Galera, eu vou tentar fazer de uma forma mais simplificada pra vocês Tá? Junto com vocês aqui, tá? Com o termo de digitação Porque ela tem muita terça, tá? Então, requer um pouco mais de habilidade na mão direita, ok? Então, eu vou tentar fazer uma digitação mais fácil pra vocês Pra vocês se ir pegando parte por parte Então, vamos dividir a música por parte, ok? Vou primeiramente mostrar o solo dela pra vocês verem, tá? Tá? Então, ó Esse é o solinho dela completo Então, eu vou dividir por parte, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó Primeiramente no Si E fazendo aqui No Mi com o Sol sustenido, tá? Então, pegando, ó Pegando aqui no Ré sustenido com o Fá sustenido, tá? E vai descer segurando o Sol sustenido junto com o Lá, tá? Então, ó Ok? Volta no Sol sustenido com o Mi Tá? Então, ó Fechando no Si com o Ré sustenido, tá? Então, essa seria a primeira frase, ok? 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 De novo Tá? Então, essa seria a primeira frase Segunda frase Segunda frase De novo Ó, pegando no Si Ré sustenido e Fá sustenido Dó sustenido com o Mi Pegando no Mi Com o Sol sustenido Voltando, tá? Então, ó Dó sustenido com o Mi Tá? Dó sustenido com o Lá E o Si com o Sol sustenido Fazendo a frase Então, de novo Então, essa seria a segunda frase De novo De novo Terceira frase Terceira frase Então, essa terceira frase Começando aqui Começando aqui Um toque no Sostenido E pega Dó sustenido com o Mi O Si com o Ré sustenido Pega o Ré sustenido com o Fá sustenido Mi com o Dó sustenido Ré sustenido com o Si Então, ó Dó sustenido com o Lá Aí você vai fazer o quê? Vai fazer tipo um junho aqui, ó Pegando aqui, ó No Fá sustenido com o O Si Pegando no Sol com o Si bemol O Lá sustenido Fechando no Fá sustenido com o Sol Então, ó Tá? Então, ó Essa é a terceira frase, tá? Então, ó De novo Tá? Então, as três partes juntas Porque essa passagem é rápida Parte final Então, parte quatro Parte final Se fosse um arpejo, tá? Em Si Então, ó Pegando o Si Ré sustenido Pá sustenido Lá Si Tá? O que você vai fazer? Pegando aqui, ó O Ré sustenido Com o Si Com o Si O Dó sustenido Com o Lá Pegando aqui o Si Com o Só sustenido Pegando o Lá Com o Só sustenido E o Só sustenido Com o Mi Fechando Ok? Então, ó Parte quatro De novo Bem devagarzinho De novo Você pode fazer isso aqui, ó Duas formas, tá? Ou você pode fazer aqui, ó Tem que entrar com o dedo 1 Na frase, tá? Aí, dedo 1 5 1 5 1 4 1 4 1 5 Ou você pode fazer Entrar com o dedo 2, tá? 2 5 2 5 1 4 1 4 1 5 Você decide da melhor forma que você achar mais conveniente pra você, tá? Então vamos o Só inteiro de novo Ok? O mais complicado dela é o Só, tá? E no final, bem lá no final da música, o Só muda, tá? Então é De novo Então o Só já vai subindo, ó Mesma coisa no começo Então aqui, ó Primeira parte do Só final é Pegando no Si Pegando no Mi com o Só sustenido Ré sustenido com o Fá sustenido Tá? E Fá sustenido com o Lá Tá? Você viu que não tem aquela mesma frequência? Ela é bem rápida Ó Bateu já vai subindo Tá? Tá, então, ó Daqui, ó Do Ré sustenido com o Fá sustenido Já pula pro Dó sustenido com o Mi Ré sustenido com o Lá Ré sustenido com o Si E o Fá sustenido com o Fá sustenido com o Fá sustenido E o Mi com o Fá sustenido Então, ó, si, dó sustenido, restenido, mi com o sol sustenido em cima, tá? Ok? Então esse é o finalzinho da música, tá? Ok? A baixaria dela, ela é bem rasqueada, tá? Ok? Então, basicamente, o si, o mi e o si, ok? Então, ó... Ah, essa frase aqui, ó... Ó... Eu tô pegando aqui, ó... Tô pegando o si, tá? Ó, tô pegando o si... Ó, si, lá, só sustenido, bastenido e mi, tá? O que é aquela frase aí? Tá, é... Tá? Você vai junto com a baixaria, ok? Então, só pra gente ver, essa é a única parte mais complicadinha... Usando o dedo... Três, cinco, quatro, dois... Quatro, um, três... Acompanhamento, bem simplesinho... Aí, na base, que eu tô usando a inversão, ó... Eu tô usando o mi maior... E o si... E na mousse, tem um lá também, tá? Um lá maior, ok? Então, ó... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza? Beleza? Então a barzinha, acompanhamento pra fazer só. Então a barzinha, acompanhamento pra fazer só. Beleza? Bom, galerinha, então é isso. A única parte difícil mesmo é o solo, tá? A basezinha dela é bem fácil, como vocês podem ver. Bem simplificada pra vocês aí. Tocar já, ok? Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, que é muito importante pra mim. Compartilha nas redes sociais, ok? Vamos dar o máximo de like que a gente puder, galera. Não vai custar nada. É só clicar no joinha aí embaixo, ok? Favoritar esse vídeo. E ó, meu curso, pra quem não sabe, já tá disponível aqui embaixo. Um link na descrição do vídeo, tá? Ou no vídeo que vai aparecer aqui na tela final, pra você dar uma conhecida lá. Beleza? Então, galera, um forte abraço e até o próximo vídeo.